Olá pessoal, seja muito bem-vindo, estou com mais um vídeo aqui no canal, sou o Claudemiro e nesse vídeo eu quero estar trazendo algumas dicas para você, principalmente você que é um iniciante na internet, você que está começando agora na internet, eu quero te entregar um conteúdo de muito valor aqui, se você assistir esse vídeo até o final você vai entender esse conteúdo, eu tenho muitas pessoas que tem me escrevido por e-mail e me perguntando, é possível mesmo ganhar dinheiro pela internet, porque muitas pessoas tem pelejado e não tem conseguido, olha é possível sim ganhar dinheiro pela internet, devido às muitas dicas que há na internet sobre como ganhar dinheiro, sobre o nicho como ganhar dinheiro, então as pessoas que acompanhar todas as dicas, esse é um erro muito grande e acaba ele tendo uma overdose de informação e ele não consegue chegar ao ponto desvejado, não consegue fazer a aplicação dos métodos certos para ganhar dinheiro na internet, então o que é aconselhável você fazer para você ter sucesso na internet? Compra um treinamento, não olha para outro treinamento por enquanto, compra um treinamento para você começar, compra um treinamento, um treinamento barato, um treinamento acessível para você começar e você aplica, faz toda a aplicação desse treinamento sem olhar para outros treinamentos, não começa a ficar olhando em outros treinamentos, eu fiz desse jeito e aí não parece que esse é melhor do que esse, vou comprar esse e aí você não acaba chegando a lugar nenhum, você tem que comprar um treinamento e fazer o que aquele treinamento pede para fazer, o treinamento que eu vou mostrar para você aqui hoje é um treinamento muito acessível, um treinamento barato, você com dinheiro de duas pizzas e de uma Coca-Cola você compra esse treinamento e começa a trabalhar com ele, esse treinamento aqui é muito bom eu tenho esse treinamento, eu comprei esse treinamento, aqui tem dois cursos, tem o afiliado Like a Boss e o fórmula dos bônus, tudo um dentro do outro, esse curso aqui, o afiliado Like a Boss, ele ensina você trabalhar, o Marcelo Calisto vai te ensinar como ele faz, vai te mostrar como ele faz para ganhar dinheiro na internet, trabalhando duas a três horas por dia, então eu vou mostrar para você por dentro aqui, uma rápida, você dá uma rápida olhada aqui no curso, para você ver como é o funcionamento do curso por dentro, então aqui olha, você tem o primeiro vídeo aqui, como o que você vai aprender, ele te explica certinho o que que você vai aprender dentro do curso, segundo vídeo, a diferença que faz a diferença, muito importante esse vídeo aqui, terceiro vídeo, mentalidade preparada, muitas vezes, se você não tiver com a sua mentalidade preparada, você não consegue fazer nada, terceiro, estratégias, algumas estratégias, ele vai te mostrar aqui, aqui você vai clicar aqui, vai para o outro curso, como aprender, criar um bônus, divulgando bônus, divulgando com banner nas redes sociais, aquele que dá uma informação de imagem, canvas, criando vídeos de reviews, e válida, criando blog, muita gente vai falar, mas criar um blog é muito fácil no Google, a plataforma é gratuita e tem, pois é, mas é o seguinte, tem muitas pessoas que não sabem como criar esse blog, e nós estamos falando aqui em iniciantes, se você já é uma pessoa treinada, uma pessoa que sabe criar um blog, tudo bem, pula essa, esse vídeo e dê continuidade, criando uma fanpage também, criando um evento no Facebook, uma dica para vídeo no Facebook, resumo da rotina de afiliado, vida útil do produto, bônus e administração de tempo, e um hangost ao vivo, então esse é o curso afiliado, like a boss, isso é tudo que você vai aprender aqui dentro, você vai sair, você vai começar a fazer esse curso, e você já vai começar a trabalhar, que é um curso pequeno, um curso acessível, e um curso que ele vai te dar resultado, ele tem dado resultado no mercado, você pode pesquisar, ele vai te dar resultado, então se esse vídeo foi interessante para você, fazer, deixe o seu like aí no vídeo, e o link do curso está na descrição do vídeo, e o primeiro link da descrição aí, é desse curso, e dê uma olhada nele, mas não compra sem olhar, olha primeiro, analisa primeiro, e depois você compra ele, e faz tudo que ele pede para fazer, e tenha muito sucesso...